Pois é, e pra conversar um pouco com a gente, né, sobre esse evento gigantesco de tecnologia que acontece na América Latina e aqui no Brasil, na linha com a gente o Alexandre Casey Monstro. Boa tarde, Alexandre. Opa, boa tarde a todos. Boa tarde. Alexandre, você é curador da área da comunidade Casey Mould e você também é embaixador da Campus Party, não é? Isso, exato. E um veterano, né, da primeira edição que teve no Brasil. Pois é, a gente tava conversando disso um pouco antes, você é veterano de quanto veterano? Desde a primeira. Caramba, e agora nós estamos na décima primeira, são 11 anos. Exato. É 11 anos e eu tô indo pra minha décima sexta edição. E se você começou a sua primeira edição aonde? Em São Paulo, aí eu participei de todas em São Paulo e também participei de várias fora de São Paulo, né, inclusive uma que teve aqui na minha cidade, em Pato Branco, Paraná. Pato Branco daí? É, daí. Ah, legal, muito bom. Pô, então é legal falar com alguém de Pato Branco, não é só a Bozena que era de Pato Branco, não é? É, exatamente. Ah, legal. Alexandre, me conta um pouquinho o que que acontece nessa área que você é curador, na área Casey Mould. A área de Casey Mould é uma das áreas que tem uma grande visibilidade durante os eventos da Campus Party, por conta dos computadores modificados que são apresentados. Existem diversos trabalhos que sempre chamam bastante atenção, os campuseiros, o pessoal visitante em si gosta bastante de ver. E esse ano a gente tem algumas mudanças em relação ao concurso de Casey Mould que acontece já na 11ª edição, vai ser bem legal isso. E é uma das áreas, assim, que visualmente tem os maiores impactos visuais e que é uma das áreas que mistura maior a quantidade de tecnologia aplicada nos projetos, porque tem robótica, tem Casey Mould, tem refrigeração à água, é bem legal. E os campuseiros, eles podem colocar a mão na massa, enfim, tem esses projetos que vocês fazem lá, eles são para o pessoal fazer junto? Como é que funciona? Isso, na verdade tem várias atividades que ocorrem, esse ano a gente está com uma grade de atividades diferentes dos anos anteriores, mas nós vamos ter palestras e alguns workshops todos voltados a pôr a mão na massa mesmo. Vai ser bem legal. A palestra, eu vou fazer uma palestra e acabando a palestra, quem gostar do conteúdo que for ofertado ali na palestra, vai para a área do workshop e a gente vai fazer na prática algo relacionado à customização de Casey Mould com robótica. Poxa, que bacana, e é uma área que acho que justamente pelos campuseiros poderem participar nessa imersão, é uma área que tem bastante procura, não é? Sim, custou uma ter bastante procura. É uma área de forte impacto, né? Então todo mundo ouviu falar de projetos, viu projetos, querem ver os projetos de perto. O Homem de Ferro que participa das edições, por exemplo, é o meu Homem de Ferro. Olha só, que bacana! É, e já teve muitas pessoas que foram na campus que me falaram assim, olha, eu vi as fotos do Homem de Ferro e eu queria vê-lo pessoalmente e super feliz, né, de estar ali vendo ele. E eu sou até chato com isso porque, na verdade, o Homem de Ferro já é veterano, ele já tem sete edições de Campos Party. E eu tô doido pra aposentar ele. Ué, mas aí vai aposentar o Homem de Ferro e o que que faz, o que que entra no lugar? Você tá trabalhando em outro projeto? Tô, tô trabalhando em um projeto novo agora que eu, por acaso, estou trabalhando arduamente nele aqui, que é só o Hulk agora. Só o Hulk? Só o Hulk. É. Mas do ponto de vista técnico do negócio, o Homem de Ferro é mais divertido de brincar, não é, do que o Hulk? Sim, o pessoal gosta muito dele. Tanto que é por isso que ele tem tantas edições de Campos Party. Por mais que ele seja um veterano, eu acho que ele já merece até uma credencial só dele, já. A gente vai fazer um dele, você passa com ele lá no stand da Rádio Geek e a gente coloca uma placa de patrimônio nele. Boa. Legal. Você tava me falando que antes essa oficina de robótica, ela se chamava oficina de chão. Sim, sim. Por que que chamava oficina de chão? A oficina de chão, ela é uma oficina que ela nasceu dentro da Campos Party por volta de dois mil e doze, dois mil e onze. Porque uma coisa, você tava falando a questão de conteúdo, né, o quanto tem de conteúdo, o que é ofertado pros campuseiros ali. Mas uma coisa que todo mundo tem que entender é que a Campos Party, ela é feita pelos próprios campuseiros. A oficina de chão nasceu disso, nasceu da minha ideia, da minha vontade de compartilhar conhecimento com as pessoas e aproveitar os horários da madrugada pra desenvolver conteúdo. Porque eu sempre tinha o hábito de falar, explicar como eu fiz todos os projetos que eu levo pra Campos. E sempre houve uma procura muito grande de informação, as pessoas curiosas em aprender. E eu percebi que se eu definisse que eu ia fazer uma oficina pro pessoal sentar no chão e aprender, as pessoas participariam da oficina. E realmente foi o que aconteceu. E vem acontecendo já há uns sete anos isso. E tá sendo uma experiência fantástica. Eu já tive oficinas em São Paulo, por exemplo, que teve 142 pessoas participando. Nossa, é bastante demais que um acampamento de criança. É, com certeza. Agora, que tipo de projeto que as pessoas acabam desenvolvendo nesse tipo de oficina? Essa oficina, ela é voltada pra duas coisas, né? Ela tanto recebe pessoas que não têm conhecimento nenhum de robótica, e as pessoas vão aprender e desenvolver alguma coisa, como essa oficina também é voltada pra quem conhece robótica. Mas a robótica, ela tem a ver só com robô, na verdade? Ou que tipo de... Não, pelo contrário. O trabalho que a gente faz na oficina de chão, eu falo a gente, porque na verdade tem uma equipe de pessoas que geralmente participam junto comigo, que me ajudam. E uma coisa legal, Tiago, as pessoas que estão me ajudando, muitas vezes são pessoas que fizeram a oficina de chão comigo uma vez. Poxa, que bacana! Aprenderam o suficiente pra me ajudar a compartilhar mais ainda isso e poder atingir mais pessoas. E respondendo a tua pergunta, não, a oficina de chão, ela é robótica para todos. Pra quem conhece e pra quem não conhece. E a robótica que a gente fala ali, ela vai desde uma automatização que pode ser feita dentro de um case mode, como, por exemplo, ensinar todos os conceitos de robótica pra que a pessoa use aquele mesmo conceito aplicado dentro de um case mode ou dentro de um robô pequeno pra automatizar uma residência, por exemplo. Nossa, que bacana! Ou seja, essa ideia que a gente tem de quando a gente usa a palavra robótica, que a gente vai estar efetivamente construindo um robô, não é isso. A gente tem a aplicação da robótica em várias outras áreas cotidianas, não é? Exatamente. E essa é a ideia da oficina. Como que a oficina acontece? Eu geralmente faço uma palestra explicando a ideia da oficina, como ela vai acontecer. Acabando a palestra, a gente já começa a oficina numa área específica. E a oficina, ela dura 24 horas por dia. Por quê? Em alguns momentos, eu estarei ali ajudando as pessoas. Em outros momentos, eu vou descansar e vai ter outras pessoas, amigos, que vão estar ajudando e que vão estar ali dando atenção pra todos os participantes. No final das contas, a gente tem uma área que funciona 24 horas por dia mesmo. E ali é ensinado vários conceitos sobre tecnologia robótica. Como a pessoa vai aplicar aquele conceito depende pura e exclusivamente da criatividade dela. Uhum. Poxa, que legal, cara. É uma... Eu vou falar... Eu vou ser sincero pra você. É bem capaz que você me encontre lá na sua próxima oficina. Porque eu sou um amante da tecnologia. Eu sou daquelas crianças que o brinquedo do Natal nunca durava o Natal. Quando o Papai Noel já tinha... O Papai Noel tinha ido embora, o brinquedo já tava aberto porque eu queria saber como é que aquele negócio andava. Muito bom. Então, eu acho que vai ser muito bacana poder conhecer um pouco mais do trabalho que você e a sua equipe fazem. E, poxa, fica aí, então, sobre a palestra que você vai fazer. Você tem já a data certinho? Quando ela vai acontecer? A palestra, ela acontece no primeiro dia da Campus Party. Deixa eu até pegar aqui a... Ela acontece no primeiro dia. Uhum. E aí, à noite, acabando a palestra, que ela acaba meia-noite, acabando a palestra, a gente já vai pra área onde vai acontecer o workshop. Então, se eu não me engano, dia 30 tem a entrada, tem a abertura do evento. Após a abertura do evento, eu devo já ter essa fala, lá na próxima meia-noite, e já na primeira noite, a gente já começa com esse conteúdo. Bacana. E uma coisa legal pra falar, Tiago, é que, assim, as pessoas até me perguntaram hoje no Facebook, né? Ah, mas eu não conheço robótica, eu não tenho material. Como que eu faço pra poder participar da oficina? A oficina, ela nasceu da ideia de compartilhar informação. Então, o que eu fazia desde o início, e faço até hoje, eu levo material e empresto material pro pessoal usar. Ninguém precisa levar nada. A única coisa que as pessoas precisam levar é capacidade criativa pra inventar. Só isso. Poxa, que legal. Eu fiquei bem entusiasmado, e eu quero conhecer mais desse trabalho lá pessoalmente. Eu espero que você arrume aí um tempinho, que eu tenho certeza que é muito concorrido, muito corrido, pra passar lá no estande da Rádio Geek, que vai ter um estúdio móvel lá na Campus Party, né? E pra contar um pouquinho do que tá acontecendo e do progresso que você e a sua equipe e os campuseiros estão fazendo na sua oficina. Maravilha. Convite aceito. Valeu. Valeu, muito obrigado. Esse é o Alexandre Case Monstro, aqui na programação da Rádio Geek. Você segue aqui com a música e a nossa programação com o Gabriel Pazotto. Você está na Rádio Geek. Apaixonados pelo que fazem.